Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vídeo super especial com o meu camarada direto da aldeia, da Vila da Folha, né? Direto de Konoha, meu querido Hokage Grael, como é que você tá, meu camarada? Tudo ótimo, Thiago, tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com você, a gente tem esse bate-papo muito maneiro. Esse bate-papo sobre, obviamente, né galera, Legends of Runeterra e fiquem ligados porque eu convidei o Hokage pra ser uma presença aqui constante no canal, esse ano a gente tá fazendo muita collab e eu quero cada vez mais fazer colaborações com meus amigos produtores de conteúdo. Pra quem não conhece o Hokage, streamer lá na Twitch, né, bastante Runeterra e agora também o criador, ou pelo menos um dos fundadores aí do grupo lá no Discord, onde ele está ajudando a galera que tá entrando agora no Runeterra, ou pelo menos que já tá há um tempo, mas não tá conseguindo sair da ranqueada, subir ali na ranqueada, pegar o mestre, né Hokage? Ajudando essa galera a conseguir, inclusive hoje, na verdade não hoje, né, porque não foi o dia que esse vídeo tá indo ao ar, mas no final de semana eu vi um cara ali ao vivo junto com uma galera ajudar o camarada a subir pro diamante, né cara? Sim, isso é muito irado, mas o Academia de Color é muito divertido porque é um lugar onde você faz amizades e aprende sobre o jogo, não precisa, porque apesar de a gente ter muito conteúdo sobre Legends of Runeterra, é muito mais fácil você chegar e conversar com alguém que já joga, né? Sim, sim, tá num grupo ali que vai te dando dicas, ideias, sugestões, né, e eu particularmente fiquei ali um tempo olhando, assistindo ali vocês falando com o cara que tava tentando ali pegar o diamante, pô, ali eu vi várias linhas de raciocínio que às vezes são várias linhas que são válidas, né, mas no momento às vezes tem uma que é melhor do que a outra, etc e tal. Então eu vou deixar o link pro Discord aí na descrição, quem quiser fazer parte da Academia de Colorra depois pra também tentar aí melhorar no jogo como um todo, mesmo que você não queira ser um jogador ou uma jogadora competitiva, né, de jogar sazonal, etc e tal, mas se você for um jogador como eu que quer subir aí no ranqueado, quem sabe um dia pegar o mestre, talvez valha muito a pena. Mas eu convidei o Hokage hoje pra gente falar sobre algumas coisas aí que estão rolando no mundo de Runeterra, na última semana a Riot fez uma live falando sobre todas as novidades que vamos ter aí pro futuro esse ano, eu acredito, né, piamente de que não são todas as novidades, acho que foi só um teaserzinho do que vem por aí, mas o que mais me chamou atenção foi eles falando que vão lançar campeões, né, atualizações com campeões, sem necessariamente ter um lançamento de uma expansão nova, né, Hokage? Sim, isso é muito interessante porque ajuda as regiões em si que vão receber os campeões e muda o jogo no momento que um novo campeão entrar, então é como é algo que não existe e a gente não sabe muito como esperar o impacto disso no jogo, mas acho que vai ser bem interessante. Exatamente, e aquela coisa, né, você acaba também dando uma renovada no metagame, porque querendo ou não, por mais que o campeão de repente não seja tão bom assim, tão impactante, mas acho que muita gente tem esse desejo de testar o campeão assim que ele é lançado, né? Sim, e todo mundo vai captar o Aphelios e pegar. Exatamente. Nossa, tem muito campeão novo, vamos farmar a PDR em cima deles, porque muita gente também acaba pegando e não sabe jogar ainda com o campeão. É, e falando no dito cujo, né, Aphelios, o campeão que eu particularmente, eu meio que, não sei se dei a sorte ou o azar, mas eu particularmente peguei o momento do League of Legends quando ele foi lançado no jogo, era um campeão que eu como jogo na bot lane, sou o suporte, eu sempre dava ban, porque quem sabe jogar de Aphelios, quem sabia, pelo menos eu não sei como é que tá atualmente, mas quem sabia jogar de Aphelios antigamente, normalmente era um campeão muito bom de você jogar ali de ADC, né, e eu definitivamente não gostava de jogar contra esse campeão, porque eu definitivamente até hoje não entendo como ele funciona. E me parece, Hokage, que aqui em Runeterra, assim como grande parte dos campeões do jogo, ele tem muito a ver, tem uma sinergia muito grande com o que o campeão dele faz no lore, né? Vou botar aí na tela pra vocês verem o Aphelios, mas basicamente ele, você escolhe uma arma no Anoitecer pra criar na mão, e ao jogar duas outras cartas em uma rodada, você cria uma arma Lunari da fase, se ainda não tiver uma, e aí ele sobe de nível quando você conjura quatro ou mais armas Lunares, virando um campeão 4 barra 4, né, quatro de ataque, quatro de defesa, com ataque rápido, e quando você triga ali o Anoitecer, você escolhe uma arma Lunari pra criar na mão, e no início de cada rodada, e ao jogar duas outras cartas em uma rodada, você também cria uma arma no Lunari. Suas armas no Lunari custam 1 a menos, ou seja, ele basicamente vai ser um campeão de ficar criando essas armas Lunari, né, na mão, ou seja, te dando uma, te dando um certo tipo de vantagem, porque afinal de contas, é muito bom quando você cria, tem cartas que criam outras cartas na sua mão, né, Hokage? Sim, é muito valor que você ganha com ele, e dependendo da situação do jogo, você consegue pegar uma arma que te favoreça um pouco mais, e... é muito versátil esse campeão. Exatamente. É muito versátil. Exatamente. Versatilidade é a palavra. Quando você tá jogando um card game, você quer sempre ter dispositivos ali à sua mão, que vão te dar vantagem de cartas, ou seja, quando você compra, ou quando você cria novas cartas, uma coisa que, por exemplo, trouxe um vigor muito forte pro jogo na última atualização, são essas cartas que criam, né, é... é... novas cartas. É... exato. Então, tipo, quanto mais cartas você tem no seu deck que você cria outras cartas, mais valor você vai gerando ao longo do tempo. É... tem um certo Q aqui de... de RNG, né, ou... porque você não vai escolher a arma que você quer, mas você vai ter ali uma noção de qual arma você vai poder criar em cada fase, né. Por exemplo, tem a Calibrum, que você causa 3 de dano, é... na fase Severum ou Gravitum. Tem a Severum, que você dá mais 2, mais 1 e roubo de vida na fase Gravitum ou Inferno. Tem a Gravitum, né, que atordou o inimigo, se ele for um seguidor, atordou ele novamente no início da rodada, que você cria na fase Inferno ou Crescendo. E tem a Inferno, que você dá mais 2, mais 1, é... sobrepujar, e você cria a arma, né, de fase Crescendo ou Calimbro, e tem a Crescendo, que você invoca um seguidor com 2, é... com custo 2, né, do seu deck. Quer dizer, eu imagino que seja isso, porque aqui é na frase no... no... no artigo da Wright, tá... Criir seguidor com 2D. Ah, eu não sei se é 2 de poder, 2 de resistência ou 2 de custo, enfim. Deve ser 2 de custo. Provavelmente, imagino. Se o seguidor tiver habilidade de anoitecer, ela é ativada. Então, assim, e ainda tem, tipo, mais um presente, né, da irmã da Félio, que você escolhe uma arma de Pedra de Lua pra criar em sua mão. Então, assim, é realmente um campeão que vai trazer muitas possibilidades, vai te dar essa vantagem, esse valor, e acredito eu que seja uma carta de muito... na minha impressão, ele é o Playmaker, né, que, tipo, ele vai ser uma carta que você vai jogar pra ele, ao redor dele, talvez. Não vai ser uma carta meio que de suporte. Você tem essa visão também, Hokage? Você acha que vai ser um pouco diferente disso? Eu acho que ele pode gerar muita vantagem, mas o mais importante dele é que vai trazer muito mais suporte as unidades de anoitecer. Porque hoje, no jogo, a gente tem a Diana como a principal campeã de anoitecer, mas a gente não tem um deck forte de anoitecer. Então, ele chegando agora, em fevereiro, vai ser muito interessante, porque ele pode trazer o anoitecer com mais força, como o Amanhecer com a Leona tem essa força em muitos decks. Então, sim, ele pode começar a deixar essa mecânica de anoitecer muito forte. Sim, vai ser muito interessante. E já tem uma galera que gosta muito de jogar com o anoitecer, né? E é o que você falou, eu, às vezes, sinto muita dificuldade, tipo, às vezes você tem que mesclar um deck pensando no anoitecer, e é sempre muito difícil quando você tem que tomar uma decisão de, tipo assim, jogar uma carta com o anoitecer sem o anoitecer. Então, vale a pena jogar aquela carta? Ou não? É melhor segurar um pouquinho pra ter mais vantagem? Realmente, talvez o Ofélio traga essa boa vantagem. Ainda mais porque ele, por enquanto, né, ele vai ser lançado com um custo muito baixo. O custo 3 é um custo bem razoável pra um campeão com o poder dele, né? Sim. Foi o que eu disse. Eu não acho que ele vai ser um finalizador, mas acho que ele vai dar muito suporte. Então, os decks de anoitecer podem aparecer muito mais. Porque hoje em dia a gente tem uns 3 deckzinhos de anoitecer, no máximo, bons, mas, tipo, que não tem tanto espaço em questão de player rate e... Ainda não estão no top, né, do metagame, né? Top tier do metagame, né? Então... E é uma mecânica muito divertida. Sim, demais. Assim, vamos ver então, né? Ele tá vindo aí em fevereiro, então, enfim... Enfim, ainda falta um pouquinho pra ele aparecer, mas antes de mais nada, eu queria que vocês que estão assistindo deixassem nos comentários o que vocês acharam do campeão e como vocês acham que ele pode impactar no metagame atual. Esse metagame que deve durar até, aí, mais ou menos, fevereiro... Quando a gente... Fevereiro, não. É, março, quando a gente vai realmente ter o lançamento da próxima expansão. E é isso que eu queria falar com você agora, sobre isso, né, Ohokage. Que é o metagame atual. Queria saber de você o que você tá achando do metagame atual, quais são os decks que estão mais fortes aí no metagame e o que a galera que tá querendo jogar ali competitivamente ou subir na ranqueada pode se ligar de decks bons pra eles poderem ir atrás. A gente tá com uma situação um pouco diferente, como a gente vai ter só atualização no final do mês, né? Então, esse metagame vai durar bastante. Então, quem tiver como craftar os decks já pode craftar, que vale a pena, vai conseguir subter elo. A gente tem alguns decks muito fortes hoje em dia, que tem um agro de scouts, que é basicamente jogar muitas cartas na mesa. Você faz uso das campeãs MF e Queen e ganha muito facilmente com o board. E com a grande praça, que é a grande praça de Demacia, que chegou como novo monumento nessa expansão. A gente tem o Ezreal Draven, que já é um deck que veio da expansão passada. Como a gente não teve nenhum tipo de balanceamento, muitos decks antigos continuam muito fortes. Então, o Ezreal Draven é um deck que continua jogando muito bem. É um deck de controle, que usa as remoções de Piltover e de Noxus pra manter o controle de board. E causa o Burn com o Ezreal no late game. Além de poder usar o Farrom, que é uma humanidade muito forte, que é 3 decimates, que você consegue dar dano direto ao nexus do oponente também. E um deck extremamente bom, que chegou agora, acho que depois de algumas semanas, ele começou a aparecer mais, que é o Lee Sin com o Zoe. A Zoe também foi uma campeã nova, chegou nessa expansão. E que é um deck de combo absurdo, só precisa controlar um pouquinho o jogo ali no início, conseguir descer o Lee Sin. Com uma lâmina Zenit, você mantém ali o combo, consegue dar um OTK com facilidade. E o grande, eu digo, o odiado da galera, TF Go Hard, o deck que devia ter tomado o balanceamento logo no lançamento da expansão. Mas parece que só vai ser no final do mês mesmo, Thiago. Esse é um deck que ainda continua muito forte e que muita gente especula aí como seria o nerf nesse deck. Você enxerga alguma forma de nerfarem o deck sem necessariamente matarem ele? Sim, é como eu digo, sempre que me perguntam sobre o Go Hard, eu falo que é uma carta teoricamente justa, sozinha. Só que em um deck que você consegue girar ela de forma absurda, ela se torna injusta. Sim. Então, ou você diminui as cópias que são embaralhadas dela quando ela é usada. Aí, em vez de embaralhar duas cópias, você embaralha uma. Aham. Ou você aumenta o custo dela, comprar dois de custo só. Também ajuda um pouco, porque desacelera muito, porque no early game você não vai conseguir fazer tantas coisas. Sim. Você não vai conseguir comprar carta e usar Go Hard ao mesmo tempo. Sim. Você consegue manter como tá e aumentar o custo do Pack Your Bags. Porque o problema é que Pack Your Bags é 1 de mana. Aham. Isso é absurdo. Sim. Isso é muito forte. Isso eu concordo plenamente. Então deixa ela no custo 5, assim, que aí pelo menos você consegue jogar em volta. Porque você não consegue jogar em volta de nada com 1 de mana. É muito difícil. O oponente sempre pode ter um Pack Your Bags open pra acabar com o seu jogo. Imaginando esse nerf, né, vamos supor, no Pack Your Bags, você acredita que o deck, um nerf de custo, ele deva cair muito do metagame ou isso dê uma equilibrada no caso dele não ser tão opressor como ele é hoje? Eu acho que vai dar uma equilibrada, porque tem uma símbolo nesse nerf de deixando o Pack Your Bags custo 5 ou custo 4, você consegue jogar em volta dele a partir de algum momento. Por exemplo, o oponente tem muita mana open e somente passa o turno. Você sabe que ele vai ter o Pack Your Bags. Aham. Além desse deck roda muitas remoções pesadas. Então você tem uma remoção pesada a custo 1 que é complicado, entendeu? Sim, sim. Então isso já vai dar uma balanceada porque você vai conseguir jogar em volta. Mas acho que qualquer um desses nerfs já equilibra um pouco. Porque você não pode matar uma carta, porque é um deck divertido. Sim, sim. O problema é que ele tá jogando há muito tempo e ele joga muito bem contra quase tudo. Sim, concordo plenamente. Só um adendo, galera. A Riot Games mandou aí uma nota de atualização para os criadores de conteúdo da Academia de Piltover e eles avisaram. Teremos um nerf no Pack Your Bags. Sim. Agora, de 1 de custo, essa cartinha vai custar 5. E assim como a gente comentou, isso provavelmente vai dar uma equilibrada nesse deck. Já que vai dar possibilidade aí de você ter um counterplay. Jogar ao redor dessa carta, ela custando um pouco a mais, talvez facilite a vida, obviamente, dos oponentes. Ou a nossa vida quando a gente estiver jogando contra esse deck. Só esse adendo então. Então a carta confirmada foi nerfada de 1 para 5. Próxima atualização essa semana aí. Essa carta provavelmente já vai entrar aí custando 5 a mais no jogo. Beleza? Vamos voltar para o vídeo. Agora, a gente tinha conversado antes sobre um deck que seria um deck muito agro. E que seria talvez uma ótima opção. Ou para quem está querendo começar a jogar o... Olha aí, eu confundindo o jogo. Ou para quem está querendo começar a jogar o Rain Terra agora. Ou para quem está vindo de outros jogos, pelo menos como Magic. E já curte ali um deckzinho Burn, um Monohead. Esse deck é o que você citou, é o da MF, né? Isso. Eu acabei nem falando dele. O MFGP. Que é um deck que a gente está usando bastante na Academia de Ponoha. E ele é muito fácil de jogar. Esse seria o Piratas Agro ou não? É o Piratas Agro. Nossa, eu sou muito fã desse deck. Muito fã desse deck. Esse deck é muito gostoso de jogar. Porque ele é basicamente um scout, que eu falei no início. Ele tem muito board, então coloca muita carta na mesa. E ele tem muito Burn também. Sim. Então acaba que se você pegar um deck lento... Teve partidas que a gente ganhou no turno 4. Porque o cara simplesmente não tinha como parar a agressão. Sim, sim. Então é um deck muito versátil. Você sobe muito rápido com ele. Sim. Isso é muito divertido. Nossa, perfeito. Cara, a gente pode até deixar aqui já uma situação acordada com a galera que está assistindo. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 200 likes... Gente, é só 200 likes. Não é muita coisa. Já deixa o like aí se você quiser, obviamente, ver mais vídeos desse tipo. Mas se bater 200 likes, a gente traz aqui o nosso próximo vídeo juntos. Vai ser uma gameplay com o Piratas Agro. E o Hokage jogando comigo, passando todas as caos boas ali. A gente tentando dissecar esse deck para ajudar a galera que quer subir rápido na ranqueada. Beleza, Hokage? Vamos deixar isso combinado com a galera? Com certeza. 200 likes, sim, gente. 200 likes. Então não esqueçam. Então, cara, olha. Eu acho que para o nosso primeiro vídeo e para as nossas primeiras pautas, acho que é isso. Falamos sobre o Aferes, o novo campeão de fevereiro. Estamos empolgados até para ver o quanto que ele pode afetar o metagame. Falamos aí dos principais decks do metagame. Eu vou colocar... Hokage, peço até para você não me deixar esquecer. Eu vou colocar também aí na descrição os links para esses principais decks que a gente comentou aqui do metagame, se vocês quiserem testar. E, por último, falamos aí dos dois decks que a gente deu um highlight maior, que seria o Go Hard, que pode mudar aí, quem sabe até antes de uma próxima atualização. E também o Piratas Agro, que eu particularmente tenho ele como o deck que eu tenho mais jogado nas últimas semanas, nos últimos meses. Que, por sorte, eu não sei porquê, não tomou um nerf, porque eu não sei se você sabe, Hokage, mas todos os decks que eu me apaixonei no Runeterra tomaram nerf. Então, tipo, eu nunca consegui aproveitar um deck mais de um mês, assim, sabe? Todos os decks que eu comecei a gostar tomaram nerf. E esse é o deck que eu estou jogando há mais tempo sem tomar nerf, né? Espero que continue sendo um deck aí de topo do tier, do metagame, e não tome nerf nem tão cedo. Mas, meu querido, muito obrigado. Quer deixar aí as considerações finais sobre esse nosso primeiro bate-papo juntos? Ah, estou muito feliz, de verdade, pelo convite. E eu acho que a gente pode fazer, trazer muito conteúdo de Runeterra para a galera, tirar todas as dúvidas do pessoal. E estou ansioso já para os próximos vídeos. Boa, é isso, estamos juntos. Não esqueçam, link na descrição, direto aí para a Academia de Konoha, se vocês quiserem fazer parte de uma comunidade muito saudável, acolhedora, e que vai ajudar vocês a subir, a melhorar, né? A subir de ranking, ou pelo menos a melhorar o seu gameplay. E também, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse e não são inscritos ainda no canal, deixa a inscrição aí, deixa aquele likezinho, compartilha com os amigos. Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!